Durma cedo enquanto é meia-noite Não aparecerá Durma com um velho dilema as nuvens Cedo eu transformará Num mesmo sentido De volta para o que você é Num mesmo sentido O escovo voa e pôs em seus pés Durma cedo enquanto se avista Num longe o alvará Durma cedo com a sentença Que prende a vida no corpo de um lar Num mesmo sentido Desejo que encontre o que és No mesmo sentido A lua dos amores Eu sei que crê no mar de pesares Eu sei que vou aumentar todos os créditos Eu sei que rude, vil e comas Eu tenho tudo o que você quer O que é E o que há Uma vez que sei e não sei E a soma que ainda Uma vez como legião Eu sei Ao meu lado Durma cedo enquanto é meia-noite Durma com um velho dilema as nuvens Cedo eu transformar Cedo eu transformará Num mesmo sentido De volta para o que você é No mesmo sentido O escovo voa e pôs em seus pés Eu sei que crê no mar de pesares Eu sei que vou aumentar todos os créditos Eu sei que rude, vil e comas Eu tenho tudo o que você quer E o que há Uma vez que sei e não sei E a soma que ainda Uma vez como legião Eu sei ao meu lado Eu sei que eu tenho Durma cedo enquanto é meia-noite Deixa que eu meia-noite Ur Teil para o que você quer De volta para o que você é Num mesmo sentido Buscou vovô e pôs em seus pés Dorma cedo enquanto se avista Num longe o alvará Dorma cedo com a sentença Que prende a vida num corpo de um lar Num mesmo sentido Desejo que encontre o que és Num mesmo sentido A lua dos amores, mulher Eu sei que crê numa de pesares Eu sei que fomenta todos os créditos Eu sei que rude, vil e comas Eu tenho tudo o que você quer E o que há Uma vez que sei e não sei E a soma que ainda há Uma vez como legião Eu sei ao meu ladrão Dorma cedo enquanto é meia-noite E não aparecerá Dorma com o velho dilema As nuvens cedo eu transformará No mesmo sentido De volta para o que você é No mesmo sentido Buscou vovô e pôs em seus pés Eu sei que crê numa de pesares Eu sei que fomenta todos os créditos Eu sei que rude, vil e comas Eu tenho tudo o que você quer E o que há Uma vez que sei e não sei Eu sou o mar que ainda há Uma vez como legião Eu sei ao meu lado Eu sei ao meu lado